Nossa, que título mais mirabolante que você arranjou para colocar nisso. Eu falo, ah, isso é coisa de ficar um feijão com arrozinho simples assim. Às vezes dá vontade de colocar mais um temperozinho, uma pimentinha, uma salsinha. Então a gente muda um pouquinho o título, mas é a mesma coisa. Aquilo que a gente vai falar e a gente gosta sempre de ir um pouquinho mais além do que normalmente a gente vê e pensar um pouquinho fora da caixa às vezes.